Música Esta quarta-feira foi dia de se exercitar e fugir do sedentarismo. Afinal de contas, o dia do desafio agitou as cidades de todo mundo por meio de uma competição pra lá de sadia. Engana-se quem acha que é só jovem que participa. Esse lar de idosos da cidade de Itu botou todo mundo pra mexer. Primeiro começou com uma brincadeira em forma de aquecimento pra dar aquela desenferrujada no corpo. E depois o pessoal caiu na dança. Música O sorriso estampado no rosto revela que essa turma levou a sério a competição. A dona Benedita tem 89 anos e foi uma das que mais se exercitou. Muito divertido. A gente brinca bastante, né? É. E deu pra se exercitar bastante? Deu, pra dar risada, né? Olha a alegria da dona Filomena. Ela aproveitou o dia do desafio para se aquecer do frio. Foi pra agitar que só o frio já foi um agito. Tava muito gelado hoje. Uma forma de esquentar isso. Foi dando a mulher fazer exercício aqui, né? Então a gente esquentou bem aqui logo cedo, né filha? O dia do desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem durante 15 minutos consecutivos qualquer tipo de atividade física. A cidade que mobilizar o maior número de participantes ganha a disputa. Neste ano, Itu competiu com a cidade venezuelana de Puerto Ayacucho. Olha, pra nós aqui do Centro Dia, como a gente fala, tudo é maravilhoso para os nossos idosos. Todos os exercícios, igual no dia de hoje, eu não podia deixá-los de fora. Pra vocês verem como a minha turminha é animada. Então isso, isso significa o quê? Vida. E o que eles querem aqui no Centro Dia é isso aqui. Vida. É sensacional. Olha que eu falei, gente, igual o ano passado. Aí é alegria total. Levantaram aquele bracinho de alegria e todos eles adquiriram, assim, com maior felicidade. No ano passado, a cidade de Itu venceu o Dia do Desafio com pouco mais de 49% de participação dos habitantes. Escuintla, na Guatemala, foi a cidade adversária. E se depender dessa turma aqui, os ituanos faturam a edição deste ano também. A nós vai ganhar, então. Vai ganhar. Certeza disso. A gente ama bastante aí hoje. Tá muito bom. Estou a ser maravilhoso. Eu adoro esse lugar aqui. Eu já estou com uns 3, 4 anos. Eu gosto mais daqui do que da minha casa. Aproximadamente 30 idosos participaram do Dia do Desafio. Ah, mas não pense que acabou. Ao final, ainda teve bolo para os aniversariantes do mês de maio. Parabéns a você, nessa data querida. Aproximadamente 30 idosos participaram do Dia do Desafio com o 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 Dia